Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje aqui as notícias do dia indicadas lá no nosso Discord, na aba Sugerir Notícias, tá? Essas notícias aqui foram indicadas pelo Marlon, pelo Isaac, pelo Baurug, pelo Chris Lu, pelo Popo Cake, pelo Gabriel96, pelo Ghost Punk. Caraca, quanta gente! Hoje juntamos um esquadrão aqui, né? Hoje juntamos um esquadrão aqui de pessoas que indicaram as notícias. Muitas outras pessoas recomendam as notícias, mas eu não fico pegando o nome de todo mundo, eu pego o nome das primeiras pessoas que colocaram. Então, vai lá no nosso Discord e deixe as indicações da sua notícia, tá? Vamos começar aqui, cara. A primeira notícia de hoje já é essa questão... Não sei porque é uma estranha ideia que não está funcionando, mas não tem problema. Funcionários do STF que puxam as cadeiras dos ministros ganham 6.400 reais por mês, né? Eu não vou mostrar o vídeo aqui, cara, mas viralizou bastante na internet que do lado de cada ministro do STF fica esse cara parado, tá? Esse cara, ele serve para puxar a cadeira dos ministros, tá? Você que está aí pensando em fazer uma faculdade, você que está aí pensando em ser engenheiro, você que está aí fazendo uma faculdade, uma pós-graduação, você que está pensando em estudar 10, 15, 20 anos da sua vida para conseguir um emprego de merda na CLT, saiba que esses caras ali puxam a cadeira dos ministros do STF e ganham 6.400 reais mais os benefícios, né? Quando os ministros não trabalham, eles não precisam trabalhar, né? Quando eles estão de folga, quando tem um feriado ali, feriadinho na quarta, né? Feriadinho na quarta. A única dúvida deles é se emenda quinta e sexta ou se emenda segunda e terça. Essa é a única dúvida, essa é a única dúvida dessa galera, né? Então aí você está igual um pangaré querendo fazer uma faculdade para ser engenheiro, para ser não sei o que lá. Saiba que tem pessoas que puxam cadeira para os outros e servem um copo d'água que ganham muito mais do que vocês aí de casa, tá? Não vou dar mais muita minha opinião sobre esse assunto porque eu também não posso, né? Eu também não posso. Será que a próxima notícia vai ser bombástica ou não? Será que a próxima notícia vai ser bombástica ou não? A próxima notícia eu tenho certeza absoluta que eu vou deixar vocês aí bem bravos. Mas antes, um anúncio aí da GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata para vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar, na hora de finalizar o pagamento basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site para vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos para eu fazer todo esse procedimento. Desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo. Então pode levar fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado a GVG Mall por patrocinar este vídeo. Aqui na próxima notícia que a gente tem hoje, cara, lembra que lá nos Estados Unidos a gente fez diversos vídeos aqui no canal falando sobre aquele limite de roubo, né? O pessoal estava aplicando um limite que se as pessoas roubassem até 950 dólares, né? Menos de 950 dólares, elas não teriam nenhum tipo de problema com a lei lá nos Estados Unidos, né, cara? Mas agora já estou até colocando plaquinhas, tá? Agora já estou até colocando plaquinhas que produtos roubados tem que ser abaixo, né? Precisam ser abaixo aí de 950 dólares. Porque somente acima de 950 dólares que eles vão ter algum problema com a lei, né, cara? É isso aí. Esse é os Estados Unidos, esse é o país mais desenvolvido do mundo. Legal que está do lado de uma loja da Louis Vuitton, né? Provavelmente eles colocam os itens acima de... Todos os itens são acima de 950. Isso evita, né? Faz com que eles fiquem imune àqueles roubos, né, cara? Vale lembrar que eles queriam passar uma lei dessa aqui no Brasil, né? Até 100, 200, 300 reais. Ia ser um roubo que não ia dar cadeia, né? Cara, eu fico pensando assim, na real, tá ligado? Vocês já viram os vídeos? Cara, a gente fez react de nem um, nem dois, nem três, nem dez. A gente fez dezenas de vídeos desses lá nos Estados Unidos, onde os caras entram no mercado, enchem um carrinho de supermercado de coisas e sai do carrinho, bota no porta-malas do carro e foi embora. Eu não vou pagar porque deu menos de 950 dólares, só dá cadeia pra mim, só dá qualquer tipo de problema se der 950 dólares, né? E o mais maquiavélico dessa brincadeira toda foi porque isso aqui tudo começou, porque a polícia executou um viciado em drogas lá nos Estados Unidos, né? Mataram um viciado em drogas com uma bota no pescoço. Obviamente, toda e qualquer violência estatal pra cima do povo é ruim, né? Mas daí serviu como bucha de canhão, serviu como uma desculpa conveniente para que as lojas, e nem os seguranças das lojas, eles literalmente não podem nem encostar as mãos nos ladrões. Os ladrões roubar uma coisa, saiu sem pagar? Não tem problema. Se ele encostar, se o segurança da loja encostar a mão no cara, o segurança pode ser processado e não o bandido. Não é só no Brasil que a esquerda destrói tudo que eles tocam nos Estados Unidos, os Estados esquerdistas estão todos sendo destruídos pelo tráfico de droga e por esses roubos aí, onde quase todas as lojas estão fechando, as grandes lojas estão fechando, e as pequenas lojas mais ainda, nesses grandes centros esquerdistas lá nos Estados Unidos, tá? Então vamos continuar aqui, mais notícias. Paranaense recebe, ó, Paranaense recebe piques de R$ 700 por engano, devolve dinheiro, mas fica no prejuízo após o banco também estornar o valor. Cara, esse golpe aqui é um golpe extremamente antigo, tá? Ele é um golpe aí que faz com que... Isso aqui é antigo, esse golpe, né? Ele funciona no mercado livre, ele funciona em vários lugares. Por exemplo, tu comprou uma coisa no mercado livre lá, você pagou a parada, aí você vende uma coisa no mercado livre, o cara te manda o piques, daí fala pra te devolver, aí tu devolve, aí tu... Cara, é uma pica, tá ligado? Se alguém te mandar um piques por engano, galera, falem com o banco. Não devolvam o piques pra pessoa. Porque o que acontece? Tu vai devolver o piques pra pessoa, e depois o banco vai tirar da tua conta o dinheiro pra devolver o piques pra pessoa, tá? Então, o Brasil é assim, cara. O Brasil é assim. Infelizmente, nós moramos aí numa cleptocracia, né, cara? Imposto sob prejuízo. Em análise na Câmara, o PL 724 de 2024 institui uma alíquota fixa para todas as operações na Bolsa de Valores, independente do ganho ou prejuízo, né? Então vai ser tipo aquela volta da CPMF, né? No passado, quando tu fazia qualquer tipo de transação financeira, tu tinha que pagar uma porcentagenzinha, que naquela época era para ajudar a saúde, ajudar o SUS, não é mesmo? Graças a Deus, a CPMF acabou com o passar do tempo, né? Mas os impostos, obviamente, não acabaram. E agora, eles querem acabar, simplesmente acabar com os day traders dentro do Brasil, né? Porque qualquer operação que tu for fazer dentro da B3, qualquer operação que tu for fazer dentro da Bolsa de Valores, você já ia perder dinheiro igual, né? Porque investir no Legacy, quem investe no Legacy é filho de dois primos. Mas qualquer operação que tu for fazer dentro da Bolsa de Valores, você vai ter que pagar uma... É só uma pequena porcentagizinha. É aquele mesmo papinho que eu já falei para vocês. O povo não reclama. Quando eles aumentam só 0,2%, só 0,3%, só 0,5%, ninguém reclama de porra nenhuma. Aí depois lá no mercado, comprar uma batata, tal, o dobro do preço, ele não entendeu o porquê. Foi porque foi aumentando 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. E o imposto sobre imposto sobre imposto sobre imposto no efeito cascata nunca aumenta só 0,5. Quando aumenta 0,5, acaba aumentando 3, 4, 5, 6, até 7% para ti no valor final da brincadeira toda. Vocês podem ver que isso acontece com a gasolina também. Ah, a Petrobras anuncia aumento de 10 centavos na bomba, 10 centavos na refinaria. Aí chega para ti quanto? Chega a 25 centavos. Porque é imposto sobre imposto sobre imposto sobre imposto. Mas eu não vou explicar isso aí. Se você investe na Bolsa de Valores, você merece perder seu dinheiro porque só investe na Bolsa de Valores quem é um idiota completo, né? A Haddad admite que a alta do dólar é culpa de ruídos na comunicação do governo e a moeda bate 5,65. Claro, no momento que vocês estão lendo esse vídeo, dia 9 de julho, o dólar já começou a cair, já caiu um pouquinho, já está 5,48 ou 5,50, alguma coisa do tipo. Mas eu vou mostrar para vocês quais são os ruídos, né? O Haddad fala aqui que nós temos alguns ruídos na economia. Deixa eu mostrar para vocês o ruído que a gente tem na economia. Deixa eu mostrar para vocês o ruído que a gente tem na economia. Dá uma olhada aí. Pega com os dentes. E eu vim na Folha de São Paulo hoje, fantástico. Eles conversaram com o Bolsonaro e o Bolsonaro agradou o mercado. Eu vou dizer uma coisa, meus filhos. Se o Bolsonaro agrada o mercado, nós do PT temos que desagradar o mercado porque nós não combinamos. Ruído. É só um ruído. É um ruído das falas do presidente, né? Claro, aquela fala ali foi de antes, mas tem uma dezena de falas nessa última semana onde o Lula mostra que é um orangotango com sanguíneo, né? Não consegue falar... Cara, é só não falar tanta besteira, tá ligado? Bolsonaro, teoricamente, saiu do poder por falar uma quantidade de besteiras absurda, mas o Lula parece que está fazendo speed run para acabar com a porcaria do nosso país, tá? Junho termina com o recorde histórico de incêndios no Pantanal, né? Mas antes, pelo menos, os animaizinhos lá da floresta morriam e iam para o inferno no governo do Bolsonaro. Agora eles morrem e vão para o céu, tá? Gasolina ultrapassa R$7 em alguns estados. Veja os preços mais altos, né? Vale lembrar que essa notícia é do dia 2 do 7 que ainda não tinha entrado o reajuste que entrou ontem no dia 8 do 7, tá? Então já teve um reajuste em cima desse valor que está aqui, tá? E é óbvio, né, que vai ter locais... Aqui, a última vez que eu abasteci meu carro estava R$5,99. Eu tirei uma foto, postei na aba comunidade aqui do canal, tá? Obviamente, agora com o reajuste democrático vai ter um pouquinho mais de valor na gasolina, tá? Mas o que você tem que entender também é o seguinte, cara. A gasolina nesse exato momento aumentar R$10, R$15, R$20, pessoal, é um problema, tá? Porque a gasolina dentro do Brasil ela já está R$80, R$90 abaixo do preço de paridade internacional. A gasolina já era para estar R$7 em todo o Brasil, tá? Mas eles estão segurando o preço da gasolina porque é uma coisa que acaba ferrando muito com todo mundo é o preço da gasolina e do diesel e tudo mais, tá? Mas não se preocupem, tá? Assim que eles aumentarem o preço da gasolina eu não sei quantas semanas mais o governo segura, tá? O grande problema é que eles não estão segurando o preço reduzindo os impostos como Bolsonaro fez. Eles estão segurando o preço única e exclusivamente em detrimento dos investidores da Petrobras. Se você tem investimento na Petrobras você sabe como foi as ações da Petrobras nesse último ano e meio do orangotango consanguíneo do Lula, né? Vamos ver aqui, Brasil tem mais mortes por dengue em seis meses do que em sete anos somados. Mas aqui novamente um outro exemplo que pelo menos as pessoas que estão morrendo de dengue agora pelo menos as pessoas que estão morrendo de dengue agora estão morrendo e indo para o céu. E agora só pra gente fechar isso aqui com a chave de ouro eu quero mostrar um videozinho super rápido aqui do Lula comemorando aqui, né? comemorando alguma coisa aí de, sei lá, algum carnaval fora de ano, de época alguma porcaria dessas aí, né? Porra, né? Tem lugares do Brasil que é só isso que tem, né, cara? Carnaval fora de época e falta de saneamento básico, né? Olha só aí tá o Lula ali feliz da vida as casas tudo casa boa, né? Tudo na Riboco é opcional, né? Riboco e saneamento básico é opcional na Bahia, né, cara? Mas vamos embora você não tem impressão eu tenho impressão, eu tenho impressão, olhando esse vídeo do Lula aqui tá, você olha a cara do Lula sabe que a impressão que eu tive quando eu vi esse vídeo? Eu tive a impressão assim, que ele olhou assim, ó, cara eu tive a impressão assim, ó, cara que ele tá ele tá pensativo e pensando, será que vai ser agora? Porque ele tá desagradando o mercado só que ele também tá desagradando o narcotráfico ele também porque, na verdade, vocês sabiam que o Bolsonaro agradou muito mais o narcotráfico do que o Lula, né? Você sabia que o Bolsonaro agradou muito mais os narcotraficantes dentro do Brasil do que o Lula, né? Vocês sabiam disso? Por quê? Porque as pessoas ficavam em casa sem fazer porra nenhuma ganhando um auxílio do governo de 600 reais fulgando maconha o dia inteiro né? E agora o Lula não está... Mas isso aí é um papo pra um outro pra um outro momento, né? Mas eu tive a impressão de quando eu vi esse vídeo aqui, cara que o Lula ele tá, tipo assim ele tá, tipo assim Será que vai ser agora? A snipada O 360 no scope Será que vai ser agora ou vai ser depois, tá ligado? Tipo, tu vê que o Lula, ele tá ele parece que ele tá desconfortável ou daqui a pouco ele tá trancando um peido também, né, cara? Daqui a pouco o Lula tá trancando um peido e por isso que parece que ele tá tão desconfortável aqui neste vídeo, tá? Mas, tirando os ruídos do mercado tirando a alta do dólar tirando o aumento dos impostos e tirando a destruição total e completa da economia pelo menos tiramos o Bolsonaro Grande abraço a todos vocês e até mais